Ae! Ritmo de fluxo é o canal dos Cria Então é só favelão Lacropirão E ae DJ Lua PJ Sem gracinha porra Sem gracinha porra Sem gracinha porra Eu não quero compromisso Nem me relacionar Eu não quero compromisso Nem me relacionar Tchau, tchau Obrigada arigato sayona Tchau, tchau Obrigada arigato sayona Eu vou te comer E depois vou te largar Eu vou te comer E depois te abandonar Tchau, tchau Obrigada arigato sayona Eu não quero compromisso Nem me relacionar Recadinho importante pras piranha da capital Recadinho importante pras piranha da capital Toma pau piro e rola Toma pau piro e rola Toma pau piro e Rola Toma pau piro e Tchau tocada p六a Tem que recadinho importante pras piranha da capital Recadinho importante Pam serlorro terните E toma papiro e rola 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 Toma pa Upj O DJ Eliada ou tenta no beat porra E ae DJ no Upj Segue, segue, tem gracia porra Tem gracia porra Tem gracia porra Tchau, tchau, obrigada, arigato, sayonara Tchau, tchau, obrigada, arigato, sayonara Vou te comer e depois vou te like Vou te comer e depois vou te abandonar Tchau, tchau, obrigada, arigato, sayonara Eu não quero compromisso, nem me relacionar Recadinho importante pras piranha da capital Recadinho importante pras piranha da capital Toma pau, piru e rola, toma pau, piru e tchau Toma pau, piru e rola, toma pau, piru e tchau Recadinho importante pras piranha da capital Recadinho importante pras piranha da capital Toma pau, piru e rola, toma pau, piru e tchau Toma pau, piru e rola, toma pau, piru e rola A CIDADE NO BRASIL